Música Acho que é bastante interessante mesmo para alunos do primeiro ano de licenciatura darem-nos esta oportunidade de contactar com empresas a sério, pessoas que de facto lá trabalham especialmente empresas com o seu renome a níveis tanto nacionais como internacionais as pessoas do outro lado demonstram também interesse naquilo que nós temos a dizer algumas delas inclusive já nos pediram os nossos contactos, já nos pediram os nossos nomes para mais tarde, pronto, podermos entrar em estágios de verão e coisas do género Então está a ser útil, estou a perguntar como é que me posso inscrever em estágios de verão para saber como é que posso aproveitar e melhorar o meu currículo Música Está a ser muito bom, é uma oportunidade muito boa para nós conhecermos diretamente as empresas e também fazemos network com as pessoas que possivelmente podem nos ajudar a encontrar a melhor posição para nós seja estágios ou mesmo programas de trainees ou mais full time jobs Música Até agora estou gostando imenso, está-me a dar a oportunidade de estar em contacto com diferentes empresas para esclarecerem pequenas dúvidas de estágios, que é uma fase também, estamos agora um bocadinho na fase de algumas empresas já pediram candidaturas, portanto está a ser ótimo nesse aspecto E depois a disponibilidade dos profissionais para responderem a todas as dúvidas, a inseguranças questões que nós tínhamos no ato da candidatura para estágios, trabalhos, estarmos mais tranquilos e portanto tem sido fantástico esse aspecto Gostar muito porque no fundo está a dar-me a oportunidade de conhecer várias empresas e também perceber quais são as oportunidades que elas têm, o que principalmente para mim que já estou nesta fase final do meu percurso académico, acaba por ser bastante importante A experiência está a ser muito proveitosa, já tive a oportunidade de conversar com algumas das empresas que estão aqui presentes, é sempre bom ter um bocadinho o feedback do outro lado da pessoa que já está na empresa, que conhece a empresa por dentro que nos consegue falar um bocadinho da cultura organizacional da empresa que efetivamente é algo que nós hoje em dia procuramos e tendemos a relacionar mais com a empresa do que propriamente só pelo posto ou pelo trabalho que fazemos e também explicaram-nos as oportunidades que têm, quais é que são as oportunidades que nós podemos concorrer, a disponibilidade com que as empresas se apresentam aqui na Católica e essencialmente a veracidade com que falam sobre aquilo que se passa dentro da empresa qual é que é a proposta que têm, às vezes não em valores obviamente, mas como de geral o que é que nos estão a oferecer, eu acho que foi o que mais nos surpreendeu Eu acho que é uma boa oportunidade para todos, especialmente para aqueles que estão procurando para um emprego ou já estão prontos para começar esta vida adulta e você pode perguntar qualquer pergunta diretamente dos representantes da empresa que você é capaz de entrar. Você pode perguntar sobre algumas informações das pessoas que trabalham lá e também sobre o processo de aplicação, como, onde, quando, como o salário, etc. Então, essas são as questões que são as mais relevantes e as mais interestáticas para nós, os M hawns, os estudos. Nós temos a possibilidade de criar logo uma conversa mais íntima e depois, como nós tivemos a possibilidade de submeter o pitch, também tivemos a possibilidade de ser contactadas anteriormente pelas empresas e criar aquele momento de entrevista que é ainda melhor para conseguirmos nos apresentar e para termos um feedback direto também logo das empresas. Eu sinto que esta é uma experiência muito futura no futuro, porque aqui a Católica é uma universidade que nos aparece muito contato com as empresas. Por exemplo, aqui apenas enviei o pitch a falar sobre mim e o que me interessava e assim fui contatada por várias empresas que agora me quiseram entrevistar.